Bom, pessoal, estou de volta, super animado, porra, mentira, acabei de gravar o vídeo, estou cansado pra caralho, fui pedir uma comida aqui, vai demorar uma hora para entregar, então o que eu posso fazer se não gravar outro vídeo, né? Então vocês venceram. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês um react, né? Vamos fazer um novo react, esse canal está se especializando em reações nessa rede cibernética, e vamos reagir agora ao nosso grande Lucas Avak, do canal Teclas, que eu estou tentando reagir sempre que eu consigo, porque como vocês já devem ter percebido, é um dos poucos temas que eu posso colaborar aí nesta rede cibernética, tá? Vamos aqui então procurar pelo Teclas, tecnologia e classe, ele até deixou um comentário, um react que eu fiz dele, um react longuíssimo, né? E ele reagiu, então ele foi, porra, fez um comentário ali super generoso, então, um beijo, vamos lá, eu vou reagir ao último aqui, deixa eu ver, 24, é, essa aqui foi a que eu reagi da greve da Samsung, será que eu botei no ar? Eu nem lembro, depois eu vejo isso, acho que sim. Como o Google está mudando para pior? Bom, beleza. E a gente vai assistir. Enfim, eu não costumo ver propaganda no YouTube, porque eu uso Brave, né? A diferente, é a maior sudeteca de conta programada de alimentos do Brasil, mas quando esse computador aqui eu não consigo instalar o Google sendo mal ou... Sobre o Google ser mal, isso tem um bom episódio no Escafandre, não sei se vocês conhecem a Rádio Escafandre, eu recomendo. Eu ouço bem pouco podcast para não dizer que eu nem ouço, na verdade. Aí eu descobri, na verdade, acho que meus pais recomendaram para a minha companheira, e aí eu comecei a ouvir, tem excelentes episódios lá. Esse do Google eu ouvi, mas, enfim, a cobertura jornalística sobre tecnologia, ele também, enfim, talvez eu até poderia reagir a esse podcast, esse episódio em tempo, qualquer dia aí, porque eu teria coisas para somar a esse tema, tá? Mas ele conta a história de por que o Google ser mal é algo que, enfim, faz parte da cultura da própria empresa, e ele explica por causa disso, né? Então, o lance do no evil, né? Ou seja, não seja malvado. E o Google simplesmente passou a ser malvado, ignorando ali isso como um princípio de não fazer o mal. E o Google já é malvado há muito tempo, eu diria que pelo menos desde 2005 já dá para dizer que o Google é malvado, tá? Então, também, eles ficaram pouco tempo não sendo malvados, tá? Eles já são malvados há muito mais tempo, tá? Então, vamos ver o que ele vai... Qual que é a maldade, a malvadeza atual do Google, né? A naja mostrando essas garrinhas. Enfim, isso é uma referência, pessoal, aquela frase famosa, né, que o Google tinha estampada, supostamente, dentro de um dos seus campos, que era don't be evil, né? É, na verdade, enfim, não estou dizendo que está errado, talvez tenha dentro do campus do Google essa frase, né? O ponto é que o Google, quando fez... Foi abrir ações na bolsa, eles... Você escreveu um memorando para apresentar a empresa quando você vai abrir as suas ações na bolsa, né? Acho que, se não me engano, ele se chama memorando S1, que é uma apresentação da empresa, enfim, que diz quais são os valores da empresa, os objetivos da empresa e blá, blá, blá. E aí, um dos valores que eles colocaram lá era do no evil, ou seja, não faça maldade, não seja malvado, dizendo que eles teriam como diferenciar... Não explorar os usuários, né, ou dando a entender isso, pelo menos, eles não explorariam os usuários como faziam todas as grandes empresas de tecnologia até então. Enfim, isso durou pouco, porque eles viram que explorar os usuários era bem... dava bem dinheiro, né? E, enfim, um dia a gente ainda vai trazer uma discussão, ou até que seja um React, ao início do Google, ao que significou o algoritmo de busca que eles criaram, e a maneira de indexar a internet que eles criaram, que, enfim, vai ser muito... Porra, Lucas, eu não estou pedindo para você me convidar, mas me convida, porra. Eu comecei na internet justamente buscando entender como os mecanismos de busca funcionavam, e eu conheço muito de memória, mas eu posso pesquisar também, e essas informações são fáceis de achar, a história dos buscadores durante a internet dos anos 90, porque você consegue a história dos buscadores e dos algoritmos usados para buscar a informação, né, recuperar a informação, desde muito antes, desde quando a computação existe praticamente. Mas eu usava o Google quando o Google ficava em google.stanford.edu, sei lá, entendeu? O Google não funcionava nem no domínio dele, ele era um experimento dentro de Stanford. Isso foi em 98, por alguns meses, em 98, eu usei o Google, e realmente ele foi algo que mudou muito a busca na internet. Então, enfim, mérito deles, né? Mas, Lucas, se você, na boa, quiser falar sobre isso, faz o seu vídeo, às vezes você pode me chamar para a gente trocar uma ideia sobre esse tema, né? Enfim, fica aí de sugestão, eu não quero me exibir, não quero dizer que eu sei tudo, mas, enfim, é um assunto que me interessa e que eu conheço. Acompanhei a história e lembro de muita coisa e posso, às vezes, trazer alguma soma e alguma colaboração para esse tipo de tema, tá? Se não quiser convidar também, sem ressentimentos, tal, o meu canal é minuto, não faz sentido também dar visibilidade para alguém que chegou agora no bonde, né? Muito interessante, a gente pelo menos tem em mente, né? Que o Google foi essa empresa que durante um momento revolucionou a busca, criou uma nova maneira de deixar a web, e eles tinham essa mentalidade desde o início, dita ali, assim como uma cultura da empresa, né? A gente sabe que esse termo é meio estranho, de tentar não fazer mal à internet, de preservar. É, realmente tinha isso, se eu não me engano, quem cunhou esse slogan, né, essa frase, esse moto, né, esse mote, né, do No Evil, foi o funcionário número 9, sei lá, alguém que trabalhava com eles desde o comecinho, na garagem lá, e foi o cara que na época tinha feito o Gmail, né? O Gmail, quando ele saiu, ele foi talvez um dos primeiros sistemas web, né, a dar a faísca na web 2.0, porque ele mudava tanto na interface quanto na navegação ali, né, no cliente, né, no navegador, ele mudava muito a questão de desempenho de servidor e tudo mais, eu também um dia, se vocês quiserem, eu posso explicar isso, tá? Então, o Gmail, quando ele foi lançado, ele foi muito inovador, até porque ele tinha um giga, né, ele oferecia um giga de graça, o que para a época era muito, foi algo que impressionou todo mundo, só que o Google, nessa época, por exemplo, ele lançou o Gmail, ele lançou um paper, na época, chamado Google File System, que, na verdade, foi a forma que eles encontraram de criar uma infraestrutura de hardware barato para justamente poder oferecer um giga, que é, na verdade, um fundamento da arquitetura cloud hoje em dia, e passou a ser replicado de várias formas, não é, hoje em dia, não é a mesma coisa desse Google File System, que eles, esse paper, né, mas foi também o start ali da cultura, da arquitetura cloud, ou um dos fundamentos ali, que era você, em vez de comprar um computador pica das galáxias, você comprava um computador reba, só que você conseguia, pagava bem mais barato do que um computador pica, né, só que o diferencial era justamente a camada de software que conseguia fazer com que essa arquitetura escalasse e garantisse ali a... a qualidade dos dados, né, ou seja, se um HD queimasse, você só ia lá, substituía, porque essa informação, você já tinha a garantia de que estava decapeado em outro lugar, então, era um sistema super modular do ponto de vista de hardware e de software muito preocupado com a integridade dos dados, era isso que eu queria falar. preservar a internet da maneira que era, tentar não fazer mal aos seus usuários, que é uma coisa que, inclusive, depois eles, controversialmente, aparentemente retiraram também daquela parede lá onde... É, dessa parede eles tiraram, né, mas eles meio que ignoraram e fingiram que não existiu e devem se constranger sempre que perguntados sobre isso, mas se eles pudessem falar, eles falaria, cara, hoje a gente não botaria uma bobagem dessa, porque, enfim, a gente foi obrigado a ser mal para ganhar mais dinheiro e entre ganhar mais dinheiro e ser bonzinho, eu prefiro ganhar mais dinheiro. Estava a frase não seja malvado, né, e agora eu trouxe algumas notícias para a gente falar um pouco sobre o fato de que, assim, olha, o Google, seguindo as tendências que estão acontecendo da maneira como a internet tem funcionado hoje, como o mundo, em geral, está funcionando, não só está sendo mal, digamos assim, de uma... Inclusive, isso que ele está falando é um pouco mais profundo do que parece, tá? A ideia de que a internet de hoje é a internet que um dia ela já foi é errada, mas o que acontece? É a internet que as pessoas têm e eventualmente se habituaram, né? Então, o próprio paradigma de aplicativo ele cagou a porra toda. Então, a ideia de que você precisa ficar instalando aplicativos a partir de uma loja controlada por quem fornece o software ali para o seu smartphone, né? Isso fere todos os princípios da web como ela já existiu, né? Tem até uma galera que tenta recuperar, digamos, essa web moleque que é o pessoal da IndieWeb. Depois, se vocês quiserem aí procurem IndieWeb, né? Indie diminutivo de independente, né? Em inglês, Indie. IndieWeb, eles tentam trazer de volta os princípios dessa internet, moleque, que era a internet, enfim, muito mais fora do que a gente tem hoje. Então, a internet que a gente tem hoje ela é super controlada pelas big techs, né? que vão cada vez mais crescendo com essa concentração de poder que elas têm e é bem diferente da web que a gente tinha antigamente, que era uma web que te estimulava a ser criativo, a dominar a tecnologia, a aprender a fazer as páginas, né? Vou até abrir uma aba aqui se der eu falo, né? Mas tem o Manifesto Web Tosqueira, vamos ver se eu acho, que é do meu amigo Cardoso, Manifesto Web Tosqueira, vamos ver se está no ar. Eu não sei de que ano esse Manifesto, puta. Ah, abriu, 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 abriu. Eu não sei de que ano, eu até sugeri de eles colocarem, vou sugerir para o Cardoso de colocar uma data aqui, observação. Eu conservei o código original colado logo abaixo. Enfim, é antes de 2005 isso daqui, então eu acho que é alguma coisa entre 2002 e 2005, ou seja, já se vão 20 anos. Eu vou convidar o Cardoso para bater um papo com ele sobre o Manifesto Web Tosqueira, tá? Mas, enfim, é bem triste que as pessoas que já passaram a usar tecnologia dentro do paradigma de aplicativos ou dessa internet de redes sociais, ela não tem ideia de como a internet já foi muito mais legal, entendeu? De uma maneira meio abstrata e que a gente diz, olha, eles estão fazendo coisinhas estranhas, eles estão sendo malvadinhos, não, não, não. Ele está, na realidade, se colocando na sua posição de um monopolista da internet, uma empresa que controla muito do que a gente chama de internet, que como eu disse, para nós, nerdolas, é a nossa segunda casa, quando não, às vezes, a primeira casa, e se colocando numa posição de mandar muito sobre isso, que nem, sei lá, a Microsoft já se colocou há alguns 20 anos atrás na posição de mandar no ecossistema da tecnologia, quando ela era dona de quase tudo, com Windows, com Internet Explorer, nós vemos o Google tendo esse papel. Por quê? Vamos ver essas histórias aqui. E a Microsoft conseguiu se recuperar para garalho. o Steve Ballmer, que assumiu a Microsoft acho que em 2000 e levou ela até 2009, cara, ele conseguiu zoar para caralho a Microsoft quando o Satya Nabella, não sei o nome dele direito, o indiano atual CEO, presidente da Microsoft, quando ele assumiu, puta, a Microsoft estava uma bosta. Ele conseguiu reinventar a Microsoft, acho que hoje a Microsoft é mais poderosa que o Google do ponto de vista de influência na tecnologia, de amplitude de tecnologia, só que ela precisou se reinventar ali, porque se ela não se reinventasse de 2009 para cá, o Google e a Apple tinham engolido a Microsoft. Então, eles conseguiram correr atrás do tempo perdido e deram, se não a volta por cima, pelo menos está mais equilibrado hoje. Eles estavam ficando muito para trás na primeira década desse século. Por cagada desse cara aí que era o CEO, para mim é porque ele era um cara muito estranho e ele tinha umas opiniões muito toscas sobre tecnologia e deve ter tomado decisões erradas sobre isso. Eu lembro que ele chegou a fazer, se não me engano, em 2008, uma oferta para comprar o Yahoo por 40 bilhões de dólares e o Yahoo burro para caralho rejeitou. Foi vendido por uns milhoezinhos anos atrás. 40 bilhões em 2008, putz, eu acho que a Microsoft teria fundado o Yahoo do mesmo jeito, só que os então acionistas do Yahoo iam ter ganhado dinheiro para caralho porque 40 bilhões no Yahoo de 2008 foi 2008 ou 2009, mas o Yahoo rejeitou essa oferta. Google não irá mais indexar conteúdo de sites de maneira automática. A empresa adotará uma abordagem mais seletiva onde o conteúdo será incluído apenas quando houver uma necessidade genuína, seguindo alguns critérios como sites altamente autoritativos e marcas conhecidas. A decisão pode dificultar que algumas informações sejam encontradas no Google, além de reduzir a visibilidade para criadores menores. Essa informação vem de um blog de um magrão que é especialista em search engine optimization, quem não ouviu esse termo é CEO, é as pessoas que se especializam em como fazer seu site ser achado pelo Google. Geralmente eles falam otimização de serviços de busca, mas a gente sabe que o Google é o serviço de busca que todo mundo usa, responsável por, eu acho, sei lá, mais que 90% de todas as buscas por conteúdo na internet. Então vamos pegar alguns pontos-chave que ele falou nesse texto e daí falar exatamente por que isso está acontecendo. que nem é... Desculpa, Lucas, só para cortar porque senão eu vou esquecer o que eu ia falar aqui agora. Também, quem está habituado com a busca do Google hoje não faz ideia como a busca do Google era do caralho em 2005 até 2006 principalmente. Em que sentido? Eu comecei a usar a internet ali em 97, 98, então é claro que, porra, texto para caralho você ia lendo muita coisa e pá e você lembra... Cara, você ia no Google até 2005, 2006 você achava se você lembrasse de um texto que você leu uns anos atrás você buscava no Google e ele tinha indexado aquele texto lá do Geocities lá da puta que pariu você, porra, pode crer ou seja você sempre conseguia achar as coisas que você lembrava se você soubesse os termos ali para buscar determinada citação e tal. até que o Google parou de deixar disponível na sua busca sites antigos então o que o Google faz hoje ele perde ele dedica mais parte do seu processamento de busca para conteúdos recentes e aí a internet vai perdendo todo o histórico de busca essas páginas provavelmente elas continuam no ar só que os robôs não chegam nelas então é um monte de página morta porque se aparece no Google é lá pela centésima página de busca não é nas primeiras a primeira é sempre de conteúdo mais recente então isso é triste também eu lembro que porra quando isso começou a acontecer era foda porque já não tinha mais como eu precisando acessar textos que eu li anos atrás entendeu e aí você vai se acostumando com isso mas foi ficando uma bosta pô galera é por causa da maneira como a internet está mudando hoje então aqui eu estou com o texto dele traduzido e daí uma coisa que ele fala que eu lembro quando isso começou a acontecer pessoal vê se vocês lembram você está há 10 anos atrás você acabou de lançar um novo blog WordPress em horas às vezes até minutos seu conteúdo é indexado pelo Google e eu lembro disso acontecer porque eu lembro de ter blogs há muito tempo atrás quando sei lá no início dos anos 2000 quando até estava na escola tá ligado ter blogs sites fotologs essas coisas e a gente estava acostumado que esse tipo de coisa não aparecia nas buscas ou raramente aparecia quando as ferramentas de busca elas não eram tão boas e eu acho que lá quando eu estava na faculdade lá por 2010 alguma coisa assim eu lembro de ter blogs e coisas e que eu procurava no Google e achava elas na mesma hora quase que eram colocadas então tipo o Google teve um momento que ele chegou a ter uma indexação muito rápida muito efetiva e já incluindo as suas buscas conteúdos que eram extremamente atualizados cara o Google teve uma época que ele indexava todos os tweets do Twitter porque eles fizeram uma parceria quando ele começou a perceber que isso fortalecia o Twitter e dava dinheiro para o Twitter porque a pessoa caia no Twitter e via a publicidade que o Twitter vendia e tal e a publicidade não ia para o Google eles tiraram e as empresas tretaram mas era muito do caralho quando você conseguia buscar no Google e ter uns tweets ali relacionados ao que você estava buscando eu lembro que para mim sempre tinha alguma utilidade assim principalmente para você ver o apelo que determinadas buscas tinham dentro do Twitter que era um conteúdo também mais frequente de comentários curtos e tudo mais era interessante esse complemento então hoje o Google está cagando para os outros então também o Twitter virou outra bosta o cheater você procura uma frase e sua última postagem ela está lá bem na primeira página do Google parecia mágica este foi o Google cumprindo sua missão organizar as formações do mundo e torná-las universais cara como o Lucas falou de blog desculpa Lucas que eu lembrei disso também se não esqueço eu estava eu fiquei de falar isso no outro vídeo acabou que ninguém mandou um e-mail perguntando pedindo para eu falar disso mas agora eu vou falar porque tem tudo a ver com o que ele está falando eu estava presente no dia que o SEO foi descoberto e tem a ver com o blog é um pouco da minha mente daquela cena dos macacos no 2001 a Odeciana Espaço quando o macaco se liga que o osso podia ser usado como um porrete para matar outros bichos e aí começa aquela música isso foi o nascimento do SEO o que acontece é o seguinte eu tinha blog nessa época entendeu e modéstia a parte eu era um blogueiro lido pela blogosfera mas enfim eu era novão eu tinha 18 19 anos e aí tinha um amigo meu que também tinha um blog muito lido na internet e tal enfim todo mundo lá se lia era também uma cena muito do caralho de blogs no começo dos anos 2000 estou falando de 2000 2001 2002 2003 2004 de 2004 para frente dá para considerar que começou a era dos influencers os blogueiros que se mantiveram ali com destaque eles passaram a ser influencers mesmo que influencers seja um termo mais recente só estou dizendo assim eles passaram a ser referência na área e muitos foram para publicidade e tudo mais enfim existem casos clássicos disso e natural bom esse meu amigo trabalhava comigo na época então a gente ficava numa baia um do outro assim um de frente para o outro na baia do lado assim e aí um dia eu acessei o blog dele e vi que ele tinha trocado o título da página do blog porque sei lá o blog dele chamava blog legal um exemplo nesse dia que eu entrei no blog dele estava escrito Gisele Bint em Pelada aí eu olhei para ele e falei cara por que você colocou no título da sua página Gisele Bint em Pelada ele falou cara eu quero testar uma hipótese que eu tinha que eu tenho enfim eu falei mas nada depois me conta o que deu e tal ele contou acho que no outro dia ele falou cara o acesso no meu site subiu pra caralho porque a quantidade de gente que procura Gisele Bint em Pelada no Google o Google encontrou no meu blog uma relação de Gisele Bint em Pelada porque normalmente o título da página mostra que aquela página se trata sobre aquilo é um indicativo pelo menos e aí o blog dele teve uma explosão de acesso por causa disso então foi o dia que o SEO foi descoberto pelo menos pra mim pra ele pra todo mundo que convivia com a gente e a gente começou a entender um pouco mais disso que também veio a se chamar SEO mas que é outro veneno também da indústria enfim é outro problema também enfim especialmente acessíveis entre aspas eu gosto que ele botou aspas ali eu sou um grande cínico para os usuários significava que se a informação existisse em algum lugar da web uma pesquisa inteligente a descobriria para os criadores de conteúdo foi uma oportunidade de ouro crie conteúdo e a Google garantirá que ele será encontrado muito importante nessa época também tinha a questão que era interessante para o Google ampliar a base de páginas indexadas né então não só ele ser muito bom em indexar muitas páginas como ele ser muito bom em indexar as páginas mais novas né isso aumentava também o repertório dele então na primeira década desse século tinha concorrência entre buscadores de quantos conteúdos estavam indexados bilhões de páginas eu lembro até que uma galera do Google saiu e fundou um site rival de busca não lembro como chamavam Cuiu acho que era Cuiu o nome C-U-I-L acho que era isso é e que na primeira versão tinha 40 bilhões de páginas indexadas de documentos indexados e era tipo assim três vezes mais que o Google e a busca eram uma bosta entendeu tipo foda-se o seu acervo e aí o Google claro percebeu que isso em algum momento não fazia mais diferença a gente falar sobre isso mas ele vai falar um pouco mais pra frente eu não vou ler todo o artigo mas então olha só o que que ele falou mas onde a oportunidade também há exploração conteúdo de baixa qualidade inundou a web compra e venda de links muitas coisas de SEO gray hat e black hat ele tava falando que era basicamente assim claro tinha conteúdo de baixa qualidade tinha pessoas que vendiam conteúdo de SEO ou maneiras de de teu site chegar em cima por meio de de táticas escusas e táticas que basicamente tentavam quebrar ou hackear o algoritmo uma coisa que o pessoal fala até hoje pra basicamente fazer o conteúdo que não era o melhor conteúdo chegar na primeira página do Google ou aparecer mais nas buscas acho que vocês estão acostumados por mexerem na internet se vocês mexeram bastante na internet principalmente nesses últimos sei lá 20 anos em que teve a ascensão do Google vocês devem ter visto diferentes variações disso Google introduziu uma série de atualizações do algoritmo cada vez mais sofisticada que a anterior esse não foi um evento único mas com uma dança de décadas entre SEO e Google cada lado se adaptou continuamente com o Google lançando atualizações e os SEOs search engine optimizations encontrando novas maneiras de otimizar dentro ou às vezes fora das diretrizes e daí ele vai falar aqui uma coisa eu vou pular isso mas que o Google por muito tempo disse olha a gente sabe que as pessoas tentam hackear o algoritmo no sentido de tentar ganhar injustamente a gente sabe que existem regrinhas que tu pode seguir boas práticas mas a regra geral a regra de ouro para o conteúdo no Google é o que? o conteúdo é o rei ou seja se o teu conteúdo é bom ele vai ser encontrado no Google é isso que o Google dizia o negócio é assim se o conteúdo é bom se ele está satisfazendo alguma necessidade se tem pessoas que querem encontrar o Google vai te ajudar a encontrar ele e daí isso quer dizer o que? um bom conteúdo atrairá naturalmente links e possivelmente gerará sinais positivos de interação do usuário que pode melhorar as classificações e os algoritmos do Google valorizariam e classificariam inerentemente conteúdo de alta qualidade essa era a promessa no entanto esse conceito nunca foi totalmente verdadeiro muitos criadores de conteúdo genuinamente bom nunca alcançaram as classificações que achavam que mereciam mostrando que a qualidade por si só não era suficiente ao mesmo tempo também não era totalmente falso um bom conteúdo costumava ter um bom desempenho nos resultados de pesquisa e uma das questões fundamentais que era que nem o Google nem qualquer outra pessoa podia determinar algoriticamente o que é um conteúdo bom o mantra serviu como uma simplificação útil para o pessoal que queria otimizar suas buscas e criadores de conteúdo dando-lhes um objetivo claro a atingir também foi uma explicação conveniente para o Google quando as otimizações se aprofundaram muito nos detalhes técnicos elas sempre podem recorrer a apenas criar bom conteúdo então era uma mentira conveniente que todo mundo acreditava é mais ou menos a mentira conveniente da meritocracia no capitalismo ah vocês estão na live do Comunista vocês tinham esquecido isso nós não estamos em live nós estamos no vídeo mas beleza a revolução do conteúdo de IA e daí isso aqui foi a pedra no meio do caminho como diria o famoso poema existia uma IA no meio do caminho a partir de 2018 a Open IA lança GPT-1 e de repente o futuro da criação de conteúdo torna-se cristalino o conteúdo gerado por IA indistinguível do texto escrito por humanos está no horizonte a era do conteúdo errei está chegando ao fim e até comentei com vocês nos primeiros vídeos que eu fiz sobre IA que eu lembro mais ou menos disso lá por 2018 2019 e ver sites que eu tipo cara isso é muito estranho esse conteúdo não faz nenhum sentido esse conteúdo é total lixo recombinado de coisas e eu não sabia direito que isso era o conteúdo gerado com os modelos GPT né eu sabia ah isso é uma cadeia de Markov estranha alguma coisa que eu tinha estudado na faculdade sobre geração de texto e era tão ruim que eu tipo tá isso claramente não é conteúdo de verdade mas rapidamente né que nem ele falou isso evoluiu para textos que imitam os textos humanos hoje e daí é ele até citou ali o Markov Markov é uma técnica até antiga né em relação a outras técnicas mais recentes mas eu lembro que já acho que no começo dos anos 2010 eu não lembro exatamente quando depois eu pergunto para ele um amigo meu lançou um site chamado Resumator que baseado em Markov você copiava e colava um texto lá e ele cuspia um resumo daquele texto cara era útil assim mas claro que nem sempre ele acertava o resumo ficava bom o resumo assim de um parágrafo né mas era legal ficar testando enfim é um experimento né eu gosto que ele fala que o Google está numa crise existencial agora coloca-se no lugar do Google você está enfrentando um futuro onde a IA poderá gerar quantidades infinitas de conteúdo semelhante ou humano o que você faz e a resposta do Google foi duas né segundo ele promova o conceito vago de EAT ele chamou mais Expertise Autorativeness e Transworthiness seria assim conteúdo por experts conteúdo autoritativo ou seja de fontes que são tipo já bem estabelecidas como por exemplo sei lá agências de notícias agências de TV governos vocês já sabem onde a gente está chegando com isso né é como o YouTube tem funcionado muito hoje né ele tenta dar muito mais relevância para por exemplo conteúdo que é produzido pela CNN do que um conteúdo de política pelo do comunista estranho na internet né embora isso seja suspeitamente estranho para o pessoal de extrema direita mas nós não vamos entrar nessas teorias de conspiração hoje e o Trustworthiness seria ele tentar dizer que uma fonte é confiável né na prática isso se traduz em favorecer marcas conhecidas e sites estabelecidos e daí a dois é abandonar a missão de extrexar tudo em vez disso tornar seletivo muito seletivo e daí o que ele explica esses dois pontos aí estão corretíssimos eu só lembrei que Trustworthiness foi uma proposta da Microsoft em algum momento dos anos 2000 que eles criaram Trustworthiness Computing que na verdade era o Windows Vista e Trustworthiness era eles controlarem todo o copyright de todas as suas mídias e porra toda o Windows Vista foi um grande de um fracasso né aqui que não vou também entrar na leitura inteira é que o Google agora está dizendo ok nós não podemos indexar todo o conteúdo tem conteúdo demais e tem muito conteúdo que não é útil então nós vamos de alguma maneira né e esse eu acho que é sempre a parte complicada que maneira é essa dizer qual vai ser o conteúdo que vai ser de confiança qual vai ser o conteúdo autoritativo qual vai ser o conteúdo que é necessário de ser indexado e daí alguns dos fatores que ele está dizendo aqui que o Google usaria exclusividade extrema do conteúdo que vai ser um conteúdo que meio que só existe daquela maneira ali autoridade percebida sites que o Google considera altamente confiáveis em seu nicho reconhecimento de marca marcas conhecidas que costumam ter a maior parte do conteúdo indexado indexação e desindexação temporária na prática o Google frequentemente indexa novos conteúdos com bastante rapidez provavelmente para evitar perder notícias de última hora ou atualizações importantes logo depois o Google pode desindexar o conteúdo e ele permanece ter indexado depois disso portanto ser indexado inicialmente não é necessariamente o sinal de que o Google considera seu conteúdo valioso então sim na realidade ele vai tentar consumir tudo para entender se isso vai ser válido ou não e não a maneira como a gente descreveu que funcionava um tempo atrás quando a internet era um outro lugar com menos conteúdo sem as gerações de ar que o Google podia se dar ao luxo de indexar tudo e daí ele fala que ele como é um especialista e mexe com esse tipo de coisa viu essas coisas mudando aos poucos e daí ele fala que nesse último parágrafo acho que é legal as consequências o Google deixou de ser um mecanismo de busca abrangente para algo mais parecido com um catálogo exclusivo para os usuários isso significa que as informações que procuram podem existir mas permanecem indetectáveis pelo Google tenho certeza de que uma grande quantidade de conteúdo valioso está sendo negligenciada as informações que você pode pesquisar podem nunca aparecer nos resultados do Google não porque não exista mas porque o Google optou por não incluí-lo para os criadores de conteúdo representa um desafio significativo como ganhar visibilidade se o Google se recusa a indexar a maior parte do seu conteúdo então assim acho que eu não preciso explicar porque que isso é um pouco complicado mas eu acho que o que é interessante é que isso começa a escancarar um pouco mais do que a internet sempre foi mas a gente acreditava nessa mentira conveniente que nem ele falou antes da meritocracia na internet de que assim olha, obviamente nem todo conteúdo que está na internet é útil obviamente os memes infinitos de gatinhos que a gente cria ou os memes infinitos de política discussões do Twitter e tal elas não são tão úteis quanto livros artigos discussões políticas adultas importantes sobre comunismo e tecnologia essas coisas não são tão importantes quanto isso mas colocar isso na mão das big techs com o perdão de estar parecendo que estou monarcando com a minha opinião aqui colocar isso na mão de algumas oligarquias também não é a melhor das opções é uma contradição bizarra que as IAs se aproveitando dessa indexação e de toda essa criação de conteúdo criam seus modelos e agora a gente tem coisas que gera conteúdo de baixa qualidade porque é o que a gente chama esses textos gerados por IA sendo usada para criar muito conteúdo e isso bota em crise o modelo de negócio do Google que era um modelo de indexar o conteúdo mas agora ele é tipo ah, agora eu vou ter que começar a ser seletivo porque tem muito conteúdo que está só sendo criado para alimentar essas páginas alimentar buscas ganhar dinheiro conteúdo de baixa qualidade aqui que está sendo colocado mas ao mesmo tempo eu digo que é extremamente complicado a questão do Google porque eu já falei para vocês que as pessoas estão vendo assim, olha esses assistentes de IA quando eu pergunto uma coisa e é uma dúvida simples ele já me mostra ah, faz isso, faz aquilo ah, como é que eu escrevo esse código faz assim, ah onde é que está esse botão aqui na interface gráfica ah, deve estar assim ele mostra uma imagem e tal ele agora já está até sabendo procurar algumas coisas na internet e dizer onde é que elas estão então o modelo de busca do jeito que existia e do jeito que o Google ficou famoso está sendo ameaçado por esses assistentes e ao mesmo tempo o Google está dizendo olha, porque esses assistentes estão criando muito conteúdo inútil eu vou começar a não indexar tanto conteúdo portanto se transformando em menos útil ainda eu não sei se essa é a saída certa para o Google mas foda-se se essa é a saída certa ou não porque eu não sou acionista da Google eu não sou diretor do Google então não me importo com isso mas o que me importa é saber como isso vai afetar a internet e o que vai acontecer e eu meio que não sei dizer para vocês ainda estou tentando formar essa opinião é, eu acho que qualquer coisa hoje que aconteça e de alguma forma diminua o poder das big techs ou crie problemas para eles é saudável para a internet no geral não vai salvar a internet não vai tornar a internet um lugar legal como era antigamente e tudo mais mas é bom que o Google sofra que a meta sofra que a Microsoft sofra que a Apple sofra é então o Google perder a primazia ali da busca seria bom para a internet no geral mas me parece que não é muito bom e daí eu vou trazer algumas outras notícias e eu digo que de novo eu falei aqui em cima o Google sendo mal o potencial dele ser mal com esse tipo de coisa sendo que ele é a busca que as pessoas confiam ele é sinônimo de busca as pessoas dizem dar um Google em inglês eles dizem Google como um verbo é muito grande quem é que vai ser os sites que ele confia quem é que vão ser esses experts quem é que vai ser essas fontes que confiam será que elas vão ter um viés pro Google será que elas vão ter um viés pro capitalista a gente sabe que vão ter mas enfim coisas para a gente pensar aí essa outra aqui eu também trouxe meio faz você pensar e eu trouxe a notícia que eu não vou ler para você eu só vou comentar Google removerá aplicativos de baixa qualidade da Play Store a partir de 31 de agosto a empresa implementará uma nova política para garantir que os apps da loja ofereçam uma experiência estável e responsiva softwares que travam frequentemente não possuem conteúdo adequado utilidade suficiente como programas de papel de parede único ou que não carregam corretamente após a instalação serão removidos da plataforma isso aqui eu acho que não é exatamente um abuso de poder do Google à primeira vista e nem à segunda vista porque eu ainda não tenho a análise sobre isso mas para explicar para vocês a Apple é uma loja que tem muito muito mais cuidado os aplicativos que ela deixa entrar eles tem um processo muito mais chato de colocar os aplicativos lá eles tem mais verificações eles enfim tem altas limitações chegando ao ponto que a gente já falou um pouco aqui que a Apple já foi processada por limitar demais a Apple já foi processada por limitar modelos de negócio em aplicativos que iriam contra a maneira dela de ganhar dinheiro e tal então a Apple claramente colocou o pezinho assim um pouco demais para o lado de controle demais chegando ao ponto de que a própria União Europeia e o governo dos Estados Unidos disseram a Apple desculpa Lucas a comida que eu pedi já está vindo então como aqui é é sem é nada tradicional totalmente heterodoxo quando chegar eu vou descer para pegar eu não vou parar a gravação e aí eu vou comer terminando de reagir esse vídeo tá então assim se você não gostou cara porra pede o seu dinheiro de volta passa o vídeo até eu chegar enfim se vira aí vamos parar aí um pouco tem práticas anticompetitivas e tal nós temos vídeos sobre isso aqui no canal vou linkar aqui para vocês mas o Google famosamente era pelo outro lado era muito fácil colocar aplicativos no Google tinha muita coisa de baixa qualidade muita coisa ruim desculpa Lucas o cara está está vindo de bicicleta é algo mais comum na cidade que eu estou agora né e e é por isso que ele está demorando então acho que não vai ser rápido não mas eu vou ficar acompanhando aqui muitos scams muitos joguinhos que parece que aquelas propagandas de joguinho que ele parece uma coisa e a outra e ele é só um negócio caça clique e joguinho de cassinagem premium nós inclusive vamos fazer um videozinho legal mostrando esses joguinhos esses dias mas então assim o Google disse tá ok agora chegou a hora de a gente dar uma segurada nisso aqui e eu digo que tem potencial para isso dar errado porque a gente vê o que a Apple está fazendo e também tem esse potencial mas sinceramente assim isso aqui para mim parece ser uma boa quando a Apple começou com essa putaria de loja de aplicativo alguém tweetou fez um comentário tipo apps apps wrong web is right ou seja aplicativo é errado certo é a web né a internet enfim a web é e na verdade cara esse paradigma de aplicativo dentro de uma loja que é validado por um por uma grande corporação é um lixo total acaba que com o argumento de segurança dos usuários eles acabam na verdade enfim mandando na porra toda dominando a porra toda decidindo as tecnologias que vão estar disponíveis lá e no caso tanto do Google quanto da Apple principalmente vão dentro já de um modelo de aplicativo né ou seja de certa forma de uberização vão pegar uma fatia de de business dos muitos aplicativos e vão ficando cada vez mais poderosos né aí é claro que tem um argumento tipo não mas esses aplicativos só ganham o que ganham por estarem nessas lojas mas é um argumento circular né então enfim se o paradigma não fosse esse ou seja se o Google e a Apple não pegassem um narco de todos os negócios que estão debaixo desse guarda-chuva chamado de loja né não quer dizer que esses essas soluções fora desse modelo de aplicativo não seriam também pagas e não ajudariam a aumentar o capital dessas grandes corporações né então por exemplo quando toda vez que você usa um aplicativo entre aspas né uma solução que não é exatamente um aplicativo instalado via loja um aplicativo na web tipo eu aqui estou gravando esse vídeo usando o StreamYard que é um software de gravação que roda no navegador né não precisa instalar nada então isso para mim é um paradigma muito mais inovador e disruptivo e em certo sentido revolucionário do que esse modelo de aplicativo de loja de aplicativo super centralizado e que tem está no domínio das empresas né no Android principalmente a gente tem opções para fugir da loja do Google Play né tem uma uma loja de software open source chamada FDroid se você não conhece testa aí mas é aquilo para você instalar ela como você não instala na loja né você tem que entrar no modo desenvolvedor autorizar ali a instalação porque o Google vai dizer que ele não pode que o Android não pode checar se esse software é idôo então enfim mas uma forma de criar barreiras para os competidores né tá parece aquela coisa de tipo assim o Google estava deixando muito se aproveitarem dos usuários dele que eles deveriam estar cuidando da plataforma deles e não não estava sendo uma boa experiência para ninguém apenas para quem estava vivendo de dar golpinhos né então acho essa notícia boa mas achei que tinha que trazer porque vocês veem assim que nem isso aqui talvez seja a opção correta para o Google fazer agora embora eu acho que não isso aqui também parece ser a opção correta nós vemos assim olha o poder que algumas empresas tem e a gente sabe que como elas são empresas elas também estão se beneficiando nas decisões que elas tomam não estão pensando no bem do usuário né apenas então acho que isso aqui é interessante e daí a última que eu ia colocar é uma coisa que assim eu senti que eu estava tendo um um déjà vu porque eu tenho quase certeza que eu já tinha ouvido essa notícia antes que eu já sabia disso porque assim no meu trabalho na minha CLT no meu trabalho nós temos um software de videoconferência que nós trabalhamos então a gente mexe muito com mídia mídia na internet áudio vídeo os protocolos abertos de áudio vídeo no navegador e tal e uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho a chance talvez eu já até falo aqui várias vezes nos vídeos é que a gente sabe que o Google ele beneficia os seus próprios serviços nos navegadores que ele controla que é o Chromium e o Chrome e essa é uma tática antiga né se você pega a guerra dos browsers nos anos 90 entre Netscape e Microsoft é o que a Microsoft fez pra exterminar a Netscape né ela usou o poder que ela tinha por conta do Windows e vinculou um navegador próprio dela que era o Internet Explorer ao Windows como um todo você não conseguia mais desinstalar o Internet Explorer eles foram até processados por isso e em alguns países eles foram obrigados a criar um Windows sem Internet Explorer porque eles usaram o monopólio que eles tinham no Windows pra exterminar esse concorrente que era então a Netscape quando eu li isso aqui na realidade eu achei cara isso aqui é uma notícia velha mas talvez isso não fosse conhecimento comum né então vou ler pra vocês de novo da Newsletter do The Champs Chrome e outros navegadores baseados em Chrome como Edge e Brave possuem extensão oculta que coleta dados de CPU e GPU do usuário a ferramenta implementada em 2013 e daí quando eu li eu tipo ah isso realmente existia só que talvez só se falasse pela boca pequena não pode ser desativada e permite que domínios do Google tenham acesso a informações sobre o tipo de arquitetura modelo específico e estatísticas de uso persistindo mesmo quando o histórico de navegação é excluído ou no modo janela anônimo a empresa afirma que utiliza a extensão para melhorar a experiência de usuário e mitigar problemas de desempenho e daí eu peguei o post original da pessoa que relatou isso e é um post bem pequenininho né e daí ele linka aqui o arquivo de código e aí a questão sobre isso é uma informação que o Google coleta ele tem um argumento que ele dá ali porque que ele coleta isso tá mas é uma informação que ele coleta do seu computador sem te avisar e não dá pra desativar né o grande problema é esse não é nem o que ele faz com essa informação se essa informação é útil pra ele ou não é algo que tá sendo tirado né uma informação que tá sendo tirada do seu computador e que você não consegue nem desabilitar é como se fosse uma extensão do Google secreta que roda no no Chromium né e pra quem não sabe o Chrome é a versão completa e fechada da engine de browser do Google que se chama Chromium e ela é a engine open source então a gente pode ver o código pode ver tudo que ela tem só que o Chrome que é a versão fechada coloca um monte de coisa a mais que são serviços do Google e daí tu espera que ele vá ter serviços do Google fale com servidores do Google use coisas específicas do Google mas o Chromium também tem esse tipo de coisa né tem pessoas que não gostam que o Google controle esse código e eu mantenho que o Google tem bastante controle desse código embora seja um projeto open source e isso aparentemente tava na versão aberta tanto que daí os navegadores baseados nele como o Brave o Edge e vários outros tinham isso também então ele mostra é na verdade e Lucas na boa não tô aqui querendo pagar a regra não tô dizendo que você tá errado tá na verdade a engine do navegador do Google eu até vou procurar aqui Chrome Engine a engine dele tem um nome eu não lembro agora qual que é essa engine tá eu não lembro exatamente mas enfim ela tem nome já foi é Blink 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 hoje essa engine chama Blink o Chromium na verdade não é a engine tá a engine do Chromium eu acho que é a mesma do Chrome só que o Chrome o Chromium seria um Chrome desgulgado que ele chama eles tiram não tem as mexidas que o Google faz no Chrome pra tornar o Chrome enfim mais Google da vida e monitorar o usuário te exibir publicidade pra caralho entendeu eles fazem o Chrome ser uma forma de 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 ostentar o Google pro usuário pra vincular esse usuário do Chrome a tudo que é do Google né é então o Chromium ele é um um Chrome mais enxuto digamos assim menos filha da puta acho que essa é a principal diferença mas a engine chama Blink aí a engine Blink sim é usada pelo Chrome pelo Chrome pelo Edge pelo Brave por acho que tem outros navegadores que usam acho que o Opera hoje usa o Blink também o cara que é o Lucas Casonato mas o código está no repositório desde 2013 parece que é uma forma de permitir que o Google Hangouts obtenha informações adicionais do navegador incluindo a carga atual do CPU do usuário e isso era o que eu me lembrava eu lembrava disso porque quando a gente estava trabalhando no meu emprego lá Galera chegou a minha comida eu vou descer lá para pegar vocês esperem tá Oi boa noite estou descendo obrigado tchau tchau Amém. 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 Pô, nas cidades que eu moro não tem... Não tem kebab, né? Então, sempre quando eu tô numa cidade que tem kebab, eu peço kebab. Então eu vou comer um kebab. Se eu até já faço a review aqui do do lanche. com protocolos de mídia, WebRTC, que são os protocolos abertos, que vieram com o HTML5 e tal, a gente sabia que o Google Hangouts funciona muito melhor do que uma coisa que a gente conseguiria usando padrões abertos. E ele funciona muito melhor no Chrome, no Firefox ele não funciona bem. Então a gente sabia que o Google tinha várias coisas a mais de mídia, que melhoravam a experiência do Google Hangouts, só que essas coisas ele não estava contribuindo abertamente, e elas não estavam no padrão aberto, ele estava fazendo do jeito dele. E isso fazia com que todos os softwares de videoconferência que usavam a Web, todos os softwares de vídeo, áudio, tudo isso funcionasse pior do que o serviço da Google dentro dos sites da Google. E se as pessoas estivessem usando o navegador Chrome e como o Chrome já está virando um monopólio quase, isso quer dizer que serviços da Google no navegador mais popular funcionam melhores do que todos os outros serviços, ou seja a Google começa cada vez mais a se estabelecer como o melhor serviço de todos. E é por isso que eu brigo com aquele vídeo lá do Diolino, em que ele diz que a Mozilla Firefox está morrendo porque não está sabendo se adaptar ao mercado, porque eu digo como é que se adapta ao mercado onde tu já está perdendo então é difícil tu conseguir aumentar a tua fatia de mercado, e o navegador mais popular funciona melhor casadinho com o serviço da empresa que faz esse navegador, entendeu? Então a maioria das pessoas já usa serviços da Google, a maioria das pessoas já usa o navegador da Google. Se tu resolver sair do serviço da Google ou sair do navegador da Google, sua experiência fica pior, como provado nessa pequena coisa aqui que mostra que o Google fazia, tá? Então como é que a gente vai dizer que isso é uma competição num livre mercado? Como é que a gente vai dizer que isso é a Mozilla tomando opções ruins e... Porra, competição no livre mercado, cara é muita ingenuidade tem que ser muito infantil pra acreditar nisso daí, né? Por isso perdendo É coincidência que os maiores navegadores hoje, que são os da Apple e do Google, são das maiores empresas que controlam os hardwares e controlam as tecnologias dos servidores que usam isso, não é surpresa, entendeu? As coisas estão interligadas, às vezes não é muito complicado. E daí ele mostra aqui como é que funcionaria e tal, os dados que estão sendo pegados, ele disse que até usou o chat de PPT pra ajudar ele aqui, e daí o cara que descobriu disse assim, ó e o autor desse artigo que eu peguei, que é o Simon Willison, disse que está inclinado a concordar. Isso é interessante porque é uma clara violação da ideia que os fornecedores de navegadores não devam dar preferência ao seu site sem detrimento de qualquer outro. Mas enfim, é uma clara violação da ideia que o Google claramente está violando há muito, 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 muito tempo. Então eu só queria falar que assim, ó, como nós já falamos várias vezes aqui no canal, como nós estamos sempre falando, as Big Techs, elas se posicionam como estando inovando e como estando melhorando a gente todo mundo. E elas crescem, né, dentro dessa coisa da garagem, do gênio inovador, do nós estamos apenas pensando no que é melhor para os nossos usuários. Se isso foi verdade durante alguns anos ali, ou pareceu que era verdade, que nem a gente falou antes, não importa, porque hoje essas empresas são verdadeiros monopólios extremamente ligados com o governo dos Estados Unidos ou da Europa, que seja, e extremamente virulentas contra qualquer tipo de competição que elas possam estar vindo a enfrentar. Então essas três notícias mostram aqui como o Google mesmo, né, querendo que a gente acredite que ele não é malvado, ele tem a faca e o queijo na mão para ser malvado, né. E a faca ele vai enfiar no teu bucho e o queijo ele vai enfiar no teu ouvido. Tá, então eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar e fica aqui o meu repúdio ao controle que o Google tem demasiado na internet, né. Falou, pessoal. Valeu, Lucas. O meu pai, Luiz Barsi, sempre diz que a renda fixa é na verdade. É, excelente vídeo. Vamos ver se... Google sendo mal. Se tem algum outro vídeo aqui para eu começar a reagir, não vou reagir inteiro, não. Só para fazer algum comentário enquanto eu termino de comer. Não é ruim esse kebab, mas ele não é excelente. E não porque ele é ruim, mas porque ele... Eu gosto de kebab que tenha pasta de alho. E se der, é tipo um tahine, alguma coisa mais árabe. Esse daqui é um... É um lanche que não remete à culinária árabe apesar do nome. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Botes de raspagem de ar estão fora de controle. Vamos ver o comecinho, vamos ver. Aí daqui a pouco eu paro porque daí eu preciso tomar banho e dormir, tá bom, galera? Cloudflare anuncia a ferramenta para proteger sites contra web scrapers de empresas de tecnologia. A funcionalidade está disponível como parte do CDN principal da plataforma para versões gratuitas e pagas, sendo capaz de detectar tentativas automatizadas de extração de conteúdo e identificar bots que se disfarçam de navegadores. Um exemplo citado pela Cloudflare é um bot que coleta conteúdo para perplexity AI, fazendo requisições que aparentam ser de um usuário comum. Eu acho que vocês já sabem como as empresas de IA construíram os seus modelos de linguagem e todo tipo de modelo, que é basicamente indo para a internet e dizendo assim, tudo isso aqui é passível de ser usado pelos meus modelos e depois eles que se resolvam com os meus advogados. É basicamente isso. Tem incontáveis vídeos no canal aqui sobre isso. E daí esse assunto aqui é específico, também é um assunto um pouquinho mais técnico, mais específico sobre o que está acontecendo nesse aspecto, porque é uma experiência que aconteceu comigo, especificamente, com alguns dos sites que eu tenho. Então não sei quem mantém sites e quem tem coisas por aí, tá? Eu vou mostrar então um site meu que eu tenho aqui. Eu já expliquei algumas vezes para vocês o que ele é e tal. Então esse site aqui é um site que eu fiz. Ele se chama Musical Artifact. Eu criei ele há um tempo atrás, acho que lá para o 2016, quando eu percebi que os arquivos que a gente usava para fazer música, tipo samples, presets de softwares, bibliotecas de sons e tal, o pessoal trocava eles em fóruns, o pessoal botava link para ForShared, WeTransfer, MediaFire, essas coisas que saíam do ar, sabe? Que eram difíceis de serem guardadas, por exemplo, pelo arquivo da internet, onde eles guardavam essas coisas, que eram difíceis de serem indexados pelo Google. E daí eu pensei assim, ó, eu vou fazer um site muito simples, onde as pessoas podem colocar os seus sons, as suas bibliotecas e tal. Então, tipo, esse é o site que eu fiz aqui. E basicamente, ele é bem popular, tá? Ele tem quase 5 mil acessos diários hoje. Ele é bem simples. Ele é um crude de coisas, ele tem busca, ele tem sistema de tags, ele tem, assim, mais informações e tal, arquivos relacionados, esse tipo de coisa. O que eu percebi é que depois que o site ficou bastante popular e que depois que ele começou a ser muito requisitado nas ferramentas de busca, eu comecei a ser totalmente macetado por bots de indexação, né? Como o bot do Google e de outras empresas, né? O Bing e outras menores, o Yandex da Rússia e tal. E quando isso aconteceu há vários anos atrás, já, quando o site começou a ter um pouco mais de acesso, você pode definir algumas regras lá, que são as regras dos robots.txt, né? Um arquivo que você coloca no seu site, que é um arquivo que meio que dá algumas instruções para os bots que estão pensando em indexar o teu site, em ler o conteúdo do teu site, seguirem se eles quiserem, né? É tudo uma coisa de tipo, senhor, por favor, trate bem. É um acordo de cavalheiros. Não há nenhuma garantia que o bot vai seguir o que está lá. Mas funcionava bem antigamente, né? Hoje em dia, enfim, como o Lucas falou, é por favor. Tem o meu site? Então as regras que eu coloquei lá é assim, ó, faça no máximo cinco indexações por segundo. Acho que era uma coisa assim, respeite que tais páginas aqui, elas não podem ser indexadas, porque elas são conteúdo que muda, então não vai ser útil. Você pode botar algumas coisas assim, tá? E daí eu notei que, nos últimos meses, além do acesso para o site ter aumentado muito, o que era meio estranho, porque parecia que não tinha muito acesso de usuários, o site estava ficando lento, né? Tinha páginas diferentes sendo acessadas ali. E daí, recentemente, eu comecei a dar uma olhada, assim, ok, realmente tem muitos bots que estão lendo o site, mas são bots de empresas de A. E não é assim, se, digamos, tinha 10, 15 bots de empresas de indexação, alguns que fazem mais, alguns que fazem menos, né? E que alguns até eu bloqueava porque eu achava que não era interessante, coisa assim. As empresas de A tinham uns 30 bots ali, diferentes, que estavam macetando o meu site. Então, quando eu entrei nos logs ali para ver o que estava acontecendo, era basicamente assim, por segundo tinha centenas de resoluções e era do bot da Amazon, era do bot do Bing, era do bot da Superplexity AI, o bot do ChatGPT, o bot da OpenAI, todos ao mesmo tempo indexando todas as páginas e no meu site ali específico, por ele ter tags e por ele ter buscas e tal, eu até tento explicar para eles, olha, se tu está numa página que é uma tag, ela é uma página gerada dinamicamente, então tem arquivos que estão lá na outra página, mas eles meio que desrespeitam, indexam tudo mesmo e a solução que eu tive que fazer foi o quê? Ir lá no servidor, né, que serve os arquivos, colocar a IP desses bots, colocar o identificador desses bots e começar a bloquear todos. Tive que criar um esquema lá para eu cadastrar esses bots e bloquear os acessos para eles mesmo, porque mesmo tendo colocado coisas no robots.st pedindo para eles não fazerem isso, para eles irem devagar, dizendo que tais páginas não vai dar a pena ser indexadas, eles estavam só indexando, foda-se, assim, isso parece ter muito a ver com, enfim, essa corrida do ouro aí pelos dados da internet que as empresas já estão fazendo. A gente no último ano, digamos, começou a acordar para isso de que tipo, porra, por que esses caras acham que é ok fazer isso, né, pegar todo o conteúdo que foi gerado pelos outros, colocar no modelo, depois ficar mentindo que não colocaram no modelo, ganhar dinheiro com isso e depois a gente se sentir péssimo, tipo, eu literalmente falei, eu estava falando com o Taracito da Sorana, né, o nosso amigão aqui que faz parte do Teclas, quando a gente estava falando sobre esse assunto, eu disse, cara, eu me sinto um idiota, porque eu estou pagando banda, né, esse meu site ali, ele é baseado em doações, basicamente, eu não mostro propaganda e tal, geralmente eu recebo doações suficientes para pagar o servidor, mas tipo, quando tem muitos acessos no mês, eu tenho que pagar custo de banda, porque tem muitos acessos, tem muitos downloads e daí eu vi, assim, cara, sei lá, 90% do tráfego que está chegando ali, sabe, tem milhares de acessos por minuto, que são bots de IA, que estão usando o meu conteúdo, né, que, enfim, não é meu, é criado por usuários, mas é um site que eu mantenho, que eu pago a banda, para treinar os seus modelos de IA, sabe, e eu estou pagando, banda, eu estou pagando para eles criarem uma coisa baseada no meu conteúdo que, enfim, depois, sei lá o que eles vão usar para isso, sabe, eles vão fazer uma startup que vai ser vendida por alguns bilhões para Google depois, então, assim, é frustrante, é horrível e é interessante essa notícia, eu acho que nós vamos ler o post do blog aqui, da Cloudflare, que pelo menos já está se pensando em como bloquear isso e tal, mas, enfim, é uma solução individual, como eu estou sempre falando para vocês aqui, a internet hoje é muito frustrante porque fazer a coisa errada compensa roubar o conteúdo de todo mundo, compensa se você for uma empresa gigante, né, se você for o Aaron Schwartz, se você está tentando pegar todo o conteúdo da sua universidade porque você acha que isso tem que ser livre para as pessoas aproveitarem isso, não, você vai ser perseguido criminalmente, você vai ser processado de uma maneira extremamente injusta e você vai ser levado até as últimas consequências para tentar escapar da vergonha que é ser perseguido pelo governo do seu país, né, quando você só está tentando fazer a coisa certa. Mas, se você... É, perfeito, perfeito. É... É... Um detalhe é que a Cloudflare é um serviço pago, né, ou seja, para você se livrar de algo que os bots se respeitassem as diretrizes que qualquer pessoa como o Lucas ali colocou no site dele é... não ia precisar pagar para a Cloudflare te proteger disso, né, então, assim, a Cloudflare também não está sendo legal, ela criou esse serviço e se você quiser usar você vai ter que pagar é... sendo que seria bem mais... é... justo, né, com todo mundo se os bots simplesmente seguissem as regras que cada um estabelece ali para a indexação do seu próprio site. A OpenAI foda-se isso. Ah, daqui você já tem um bilhão, tá ligado? Daí agora a gente bota uma multinha ou outra e continua assim. Quem não sabe quem é a Cloudflare, né, a gente já falou algumas vezes dela aqui, ela é uma empresa que provê serviços de caching do teu site e provê serviços de anti-DDOS e tal, DNS, esperto, esse tipo de coisa e uma coisa que é engraçada, a gente sempre fala, né, a internet é meio frágil, a infraestrutura é fácil que coisas estraguem a internet. A Cloudflare, sei lá, nos últimos anos, eu não sei quantos aí, quem está no chat e a da área pode dizer, mas eu tenho a impressão que, sei lá, nos últimos quatro, cinco anos ela deve ter derrubado a internet ou feito algum problema por causa da maneira como eles têm os servidores deles e da maneira como eles interagem com o protocolo da internet umas dez vezes, sei lá. Tá certo isso? Eu tenho... É, que na verdade, posso estar enganado, tá? Mas como hoje a Cloudflare é um serviço muito utilizado, muitos sites usam os serviços deles, deles quando dá merda derruba um monte de gente, né? É tipo quando conseguem tirar do ar a Cloud da Amazon ou do Google ou da Microsoft, né? Todo mundo que está lá acaba se fudendo. Então, sim. Tenho a impressão que é isso. E daí até quando teve o programa do CrowdStrike recentemente, teve essa piadinha aqui que mandaram ali no grupo do Teclas também e eu achei muito engraçado que é a Marge, né? Está dizendo Cloudflare, não, a Cloudflare, o quê? Ah, desculpa, força do hábito, CrowdStrike, não. Absurdamente engraçado, assim. Essa aqui é para quem é da área técnica, tá? Fica aí para vocês. Vamos ler o post da Cloudflare. Eles colocaram assim, de claro, isso é independência, bloqueio bots, scrappers e crawlers de IA com um único clique. Para ajudar a preservar uma internet segura para os criadores de conteúdo, acabamos de lançar um novo botão fácil para bloquear todos os bots de IA. O recurso estará disponível para todos os clientes, inclusive os de nível gratuito. A popularidade da IA generativa... É, então, mas é um serviço, né? Tapos gratuitos, porque, com certeza, eles querem que as pessoas que estão no modo gratuito acabem se beneficiando desse serviço para ali na frente eles passarem a cobrar ou dar mais recursos para quem paga, né? Então, isso é natural. Então, eles querem popularizar essa ferramenta que eles acabaram de lançar. Estou pontuando isso porque eu falei antes que é um serviço pago, né? Provavelmente é pago. Aqui diz que, a princípio, não é. Mas, provavelmente, é para eles criarem uma base de usuários para esse tipo de ferramenta e depois eles ganharem dinheiro em cima disso. O que eu estou dizendo é que não é errado. É como as coisas funcionam, mas eu só quero dizer que a Cloudflare não faz isso porque ela é legal e ela quer transformar a internet em um lugar melhor. É só isso que eu estou falando. Faz com que a demanda por conteúdo usado para treinar modelos ou executar inferências disparasse e ir embora algumas empresas de IA. Identifiquem claramente seus bots de scraping da web e todas as empresas de IA estão transparentes. O Google supostamente pagava 600 milhões por ano para licenciar conteúdo gerado por usuários do Reddit. Isso daqui tem muito a ver com o vídeo aqui do canal sobre a IA do Google falando absurdos e citando posts do Reddit como sendo as fontes para esses absurdos. Scarlett Johansson alegou que OpenAI ouça a voz para o seu novo assistente pessoal. Também temos vídeos aqui no canal sem seu consentimento mas recentemente a Perplexity foi acusada de se passar por visitantes de web legítimos para raspar conteúdo dos sites. Então isso aqui é uma coisa que eu acho que é problemática. Os bots de IA que legitimamente dizem olha eu sou um bot de IA que estou pegando conteúdo do seu site é meio fácil de bloquear. Eu posso só dizer assim você não vai mais pegar o conteúdo posso limitar o quantas vezes eles estão lendo e tal. Se ele se passar por um navegador comum eu não posso bloquear. Inclusive nas minhas análises ali de tráfego eu poderia até tentar ver assim os usuários comuns que são esses scrapings de IA mas daí começa a ficar muito trabalho para mim e tipo foda-se esse pessoal. Sinceramente eu já vou dar um anti-spoiler aqui. Para mim esse tipo de coisa deveria ser perseguido legalmente se a gente estivesse com países sérios por trás disso e não nos Estados Unidos que sabe que o PIB do seu país cresce quando essas empresas começam a roubar o conteúdo de todo mundo a gente deveria bloquear isso por lei só. Deveria ter umas multas pesadíssimas para as empresas que fazem isso. É eu nem acho que os Estados Unidos olhem para o seu próprio PIB. Eles simplesmente tacam foda-se e levam as últimas consequências esse imperialismo capitalista super predatório. Então se isso mexe no PIB foda-se eles têm que fazer esse trator andar para frente custe o que custar. Porque é o que eu estou explicando para vocês para eles terem o lucro privado deles criarem seus modelos e gerarem essas coisas que vão dar muita grana depois eles estão basicamente cobrando um preço de toda a internet. Eles estão pegando o conteúdo que foi gerado pelos outros pelos usuários pelos sites e eles estão fazendo a gente gastar banda pegando o conteúdo que a gente está hospedando lá para criar esses produtos. Então isso aqui é meio que a morte triste da web 2.0 a web de conteúdo criado pelos usuários. Só desabafando um pouquinho aqui com você sobre isso. No ano passado a Cloudflare anunciou a possibilidade de os clientes bloquearem facilmente bots de A que se comportam bem os que dizem que são. Esses bots seguem o robots.txt e não usam conteúdo não licenciado para treinar seus modelos executar inferências para aplicativos RAG usando dados do site. RAG é Retrieval Augmented Generation eu não tinha ouvido falar desse termo. Mas assim spoiler para vocês eu não sei quantos desses são comportados e se eles são bem comportados eles são hoje depois que as empresas já roubaram basicamente todo o conteúdo da internet esses cornos. Mesmo que esses bots de A sigam as regras os clientes da Cloudflare optam predominantemente por bloqueá-los. Então a maioria das pessoas bloqueava bots de A porque já dá para ver que a gente está cansado de ser feito de corno. Ouvimos claramente que os clientes não caem em bots de A visitando seus sites especialmente aqueles que o fazem de forma desonesta. Para ajudar adicionamos um novo clique único para bloquear todos os bots de A está disponível para todos os clientes inclusive os de nível gratuito. Para habilitá-los simplesmente navegue até a seção segurança de bots no painel de controle da Cloudflare e clica no botão beleza aqui é só a propaganda do recurso deles que eles estão fazendo e daí eles tem aqui atividade bots de A hoje o gráfico abaixo ilustra os bots de A mais populares vistos em rede da Cloudflare em termos de volume de solicitações. Isso aqui é uma coisa outro parêntese aqui para vocês uma coisa que acaba sendo interessante da Cloudflare todas essas empresas gigantes esse tipo de coisa eles acabam tendo um senso poderosíssimo do que está acontecendo na internet então é extremamente útil quando uma empresa dessas resolve nos agraciar com algum dado interno deles de alguma coisa porque como muita gente usa Cloudflare isso acaba sendo uma estatística importante do que a internet está sendo. Então aqui tem o nome dos bots o Bytespider que se não me engano ele é o da Bytesdance que é a empresa do TikTok Amazon Bot Cloud Bot ImageZip Bot Google Other que é o é o User Agent do bot da Google que pega conteúdo para IA pelo que eu entendi Apple Bot APT Bot DataForce SEO Bot todos esses aqui e daí a gente tem o gráfico deles por data começando de julho de 2023 até maio de 2024 a gente pode ver que na real o Bytespider aqui está dando de lavada esse verdinho aqui é o Cloud Bot é isso? que é da IA Cloud ele deu uma bloqueada aqui nos últimos tempos o que é esse vermelho grande aqui? é o Images If Bot eu acho ou esse If Bot eu imagino que eles estejam na ordem de quanto quanto mais eles são usados o Amazon Bot aqui para falar do meu site os que estavam completamente macetando o meu site Bytespider Amazon Bot Cloud Bot Apple Bot GPT Bot muito, muito, muito e daí os bots normais tipo Google Bing de outras buscas que não são melhores eu não bloqueio mas eles também estavam acessando muito mas eles tu imagina que eles estão para fazer indexação do conteúdo aí a gente pode imaginar talvez que se o Google quisesse ser malvado ele poderia usar o conteúdo que ele tem de indexação dos bots para treinar suas IAs para alguma coisa mas o Google nunca faria isso o Google nunca atrairia a nossa confiança pela milésima vez é o ponto do Google e claro de todas as Big Techs mas está falando do Google aqui é é não só que ele tem muito dado como ele faz crer que todos os dados que a gente usa dele tipo a busca são os dados que ele tem disponível para ele entendeu quando na verdade a quantidade eu acredito que hoje em dia a quantidade de dado que o Google usa em seu próprio benefício é maior do que a quantidade de dados que ele oferece para as pessoas que usam os seus serviços entendeu então o Google ele tem tanta amplitude ali de fonte de dados que o Google deve ter modelos cabulosos que ele só consegue ele só usa internamente entendeu mas que consegue dar para ele vantagens para ganhar dinheiro que se as pessoas soubessem talvez ficariam chocadas espero que ficassem mas aí a gente não sabe porque eles provavelmente não divulgam isso né 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 Google não é mesmo aquele meme da Padme tá ligado que ela diz assim ah Google você não vai você usa esse conteúdo só para indexar os sites não é mesmo a cara da Anakin com cara de sacana e olha não é mesmo faça esse meme chat vamos continuar aqui analisamos os agentes de usuário como um agente de usuário é user agent que é um texto que toda vez que tu acessa um servidor né tu faz uma requisição HTTP para um servidor a gente pode mandar um texto explicando o que a gente é geralmente os navegadores usam isso para dizer qual versão do navegador de sistema operacional usa APIs e softwares que fazem acesso como por exemplo sei lá o curl que são programas que acessam eles tem seu próprio user agent para explicar que é o programa e os bots geralmente se eles estão sendo comportados eles usam o user agent para avisar que tipo de bot eles são que trabalho eles estão fazendo ali né então é isso que ele está fazendo aqui user agents comuns de crawlers de IA e agregamos número de solicitações nas nossas plataformas desses agentes de usuários de IA no ano passado seria interessante quantas requisições no total tem para a gente entender qual é a magnitude disso né analisar o número de solicitações feitas da site Cloudflare vemos que ByteSpider Amazon Bot Cloudbot GPT Bot são os quatro principais crawlers de IA operados pela ByteDance a empresa chinesa proprietária do TikTok o ByteSpider seria supostamente usado para coletar dados de treinamento para seus modelos de linguagem LLMs incluindo aqueles que suportam seu concorrente o site GPT o Dubal bom galera vocês podem ver que eu estou cansadão estou com sono terminem de ver esse vídeo do Lucas porque está muito bom né tanto é que eu não estou falando nada porque eu estou aprendendo bastante coisa aqui mas é isso eu ia mostrar para vocês o o manifesto Web Tosqueira procurem aí no Google manifesto Web Tosqueira se vocês se interessarem em dar uma lida mas eu acho que é melhor marcar um papo com o Cardoso para a gente conversar sobre essa internet que era que funcionava e como ela era para muita gente que hoje não era não era nem nascido na época e que acha que essa internet mega monopolista que tem hoje sobre o domínio de poucas empresas sempre foi assim então a internet naquela época era muito mais moleque como eu disse antes era mais moleque no sentido de enfim ser mais legal galera obrigado tá eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu fiz que eu vou postar hoje mas se vocês não gostaram se vocês não assistiram eu não tô assim tacando foda-se do tipo mas como eu falei no outro vídeo esses vídeos me ajudam muito mais a externalizar sensações reflexões pensamentos tirar as coisas da minha cabeça né e então funciona como um tipo de terapia e então é por isso que eu devo continuar fazendo isso porque depois de vídeos como esse por exemplo que eu fico comentando as coisas como se eu soubesse de tudo eu consigo dormir mais tranquilo porque eu não levo pro meu travesseiro esse turbilhão de coisas que ficam passando pela minha cabeça o tempo todo tá muito obrigado até a próxima e fiquem com Deus tchau 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 tchau